Atenção moradores da vila do cachorro sentado, o rock bravo entrou ai no bar, muito cuidado hein Papai, quem é aquele homem sem que quer matar todo mundo hein Fala baixo meu filho, aquele é o rock bravo Vamos, saiam todos da minha frente, saiam da frente, já disse Vou derrubar tudo isso aqui Agora eu vou embora, mas amanhã voltarei para acabar com tudo isso aqui Atenção crianças, não fiquem na rua, o terrível homem mau está ali no bar Eu sou o homem mau, eu sou o mal, mal mesmo Eu sou o homem mau, eu sou o mal, mal mesmo Eu sou o homem mau, eu sou o mal, mal mesmo Me dá um conhaque ai depressa Pronto seu rock, ai está o conhaque Não quero mais o conhaque, troca ele por uma cachaça, vamos logo É pra já seu rock, ai está a cachaça no lugar do conhaque, pode beber Assim é que eu gosto, até logo Seu rock, o senhor vai embora sem pagar a cachaça? Pagar? Eu não troquei a cachaça pelo conhaque? Está certo, mas o senhor não pagou o conhaque Como é que eu vou pagar se eu não tomei o conhaque? Pronto, está pago E a senhora ai? Gosta de flores? Ah seu rock, eu adoro flores Amanhã no seu enterro, terá muitas flores Eu sou o homem mau, eu sou o mal, mal mesmo Eu sou o homem mau, eu sou o mal, mal mesmo Eu sou o homem mau, eu sou o mal, mal mesmo Eu sou o homem mau, eu sou o mal, mal mesmo Atenção crianças Atenção crianças Atenção crianças Não fiquem na rua O terrível homem mau está ali no bar Quem é o dono dessa porcaria aqui? Sou eu, senhor Toma, aprenda a respeitar o homem mau Quem é o dono dessa porcaria aqui? Sou eu, senhor Toma, aprenda a respeitar o homem mau Eu sou o homem mau, eu sou o mal, mal mesmo Eu sou o homem mau, eu sou o mal, mal mesmo Eu sou o homem mau, eu sou o mal, mal mesmo Eu sou o homem mau, eu sou o mal, mal mesmo Os dias foram passando Certa vez, Roque Bravo soube que no arraial da Vaca Morta, havia um homem valente Roque foi para lá e ao ver o valentão, Roque Bravo disse assim Quem é o Bravo aí? O Bravo aqui sou eu, por quê? Tem mais algum Bravo aí? Quem são vocês dois? Eu sou o Joaninho Farofa E este aqui é meu irmão, o famoso Pepe Caruncho Pronto, deu Caruncho na Farofa Ha 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 Eu sou o homem mal Eu sou o mal, mal mesmo Eu sou o homem mal Eu sou o mal, mal mesmo Cadê o garçom desse restaurante aqui? Estou aqui, seu Roque Tem comida aí? O senhor gosta de bife a cavalo? Gosto O senhor gosta de frango frito? Gosto Sim, eu também gosto, mas não tem? Quem é o dono dessa porcaria aqui? Sou eu, senhor Toma Aprenda a respeitar o homem mal Eu sou o homem mal Eu sou o mal, mal mesmo Eu sou o homem mal Eu sou o mal, mal mesmo Eu sou o homem mal Eu sou o mal, mal mesmo Eu sou o homem mal Eu sou o mal, mal mesmo Ha 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 Toma e vê se me respeita Você aí O que está fazendo? Dê o fora daqui já Eu vou dar o fora daqui Mas você vai comigo, Roque Bravo Eu ir com você? Ha 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 E por que motivo? O motivo é simples Eu sou um policial E você está preso, Roque Bravo E não tente nenhum golpe Senão eu lhe encho de estranho Entendeu? Vai andando, Roque Bravo Você está preso Ha 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 Eu preso? Coisa nenhuma Lá vai fogo, policial Eu lhe avisei, Roque Bravo Você ia para a cadeia Agora, vai para o cemitério Com a justiça não se brinca Eu sou o terrível Billy Torceira Eu e meus homens estamos aqui Para acabar com o delegado Lobo Negro Uma vez, ele mandou-me para a cadeia Mas agora ele vai me pagar Eu vou matá-lo, 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 matá-lo Eu sou o delegado Lobo Negro E quero muito respeito aqui na vila Então você é o delegado Lobo Negro, hein? Lembra-se de mim? Não, eu não sei quem é você Eu sou aquele que há 15 anos atrás Você mandou para a cadeia Por eu ter assaltado um banco Agora estou aqui com os meus homens Para acabar com você, delegado Ah, agora me lembro Mas tenha muito cuidado, senhor Billy Torceira Eu sou rápido no gatilho Você pode ser muito rápido, delegado Lobo Negro Mas eu tenho 5 homens comigo Dessa vez você não escapa Billy Torceira Lembre-se que eu aqui sou a lei Não quero saber, delegado Eu vou matar você Rapazes, fogo nele! Eu lhe avisei que sou a lei Adeus, torceira Você já era Lobo Negro Você matou o meu irmão A torceira Agora eu vou amatá-te Você é irmão do torceira? E como se chama? Eu me chamo Pedro Xarope Por enquanto eu aqui sou a lei Turma bem finado, Xarope Atenção crianças Não fiquem na rua O terrível homem mau está ali no barco Atenção crianças Não fiquem na rua O terrível homem mau está ali no barco O terrível homem não é Não fiquem na rua O terrível homem mau está ali no barco Eu me chamo as duas Eu vou amatá-te Eu vou amatá-te Então fiquem na rua